O senhor acha que a justiça do trabalho deveria acabar? Eu acho que qual país do mundo que tem? Tem que ser a justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça perdeu, tem que pagar. Até um ano e meio atrás, no Brasil, era em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então algo está errado. É o excesso de proteção. É igual um casamento. Se é um ciúme exacerbado de um lado ou de outro, esse casamento tem tudo a acabar. E o governo do senhor vai mandar um projeto de lei, alguma proposta para acabar com a justiça do trabalho, então? Isso daí a gente poderia até fazer, está sendo estudado. Em havendo o clima, nós poderemos discutir essa proposta e mandar para frente. Nós queremos... Você pode ver, a mão de obra no Brasil é muito cara. O empregado ganha pouco, mas a mão de obra é cara. Eu costumo dizer, né? É pouco para quem recebe e muito para quem paga. Nós devemos... O empregado ganha pouco, mas a mão de obra é cara.